GOOOOOOOL! Sai o Everton da bola, lindo lance, olha só a partida, Ferreirinha bateu! GOOOOOOOL do Grêmio! Olhou pro Ferreirinha, fez o lançamento, Ferreirinha de cabeça por cobertura, golaço! GOOOOOOOL! Passa o cruzamento, levantamento na segunda trave, Ferreirinha do Grêmio! Mais... Quem sabe agora Ferreirinha pra ficar com ela, tenta a finta, conseguiu, vem Ferreira, ajeitou o corpo, bateu pro GOOOOOOOL! 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 FERREERA! GOOOOOOOL! 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 Ferreira que toca pro fundo do gol Condição me pareceu normal A bola veio lá de trás Thiago parou O Lucas parou O Santos também parou pedindo impedimento E o Ferreira Olha a tentativa do Grêmio pelo lado esquerdo Ficou no chão, Marcelo tá valendo Ferreirinha com o domínio Gol Do Grêmio Levou as mãos ao rosto ali o Thiurinho Não sei se foi a bola ou se foi O adversário, condição me é boa O cruzamento Gol Do Grêmio Ferreirinha Arrancou linha de fundo Bateu cruzado, pintou o gol, ajeitou atrás Ferreirinha Gol Do Grêmio E vem mais E vem mais E vem mais no Dami e tempo do Júlio falar Ferreirinha, olha o quarto, olha o quarto, olha o quarto, olha o quarto, olha o quarto É bom Gol Do Grêmio E vem mais um E vem mais um E vem mais um E vem mais um Gol Do Grêmio Olha o que faz, olha só Boa bola pro Rafinha Cruzamento na área Ferreira Gol Gol Do Grêmio Do Grêmio Bom Toque no Rafinha A frente Posição legal do Diego Tocou do lado É pro Ferreira Gol Bora Vem o Ferreirinha Passou no meio da marcação Pode fazer o gol Chutou Gol Do Grêmio Do Grêmio De fundo Chega na área Com o perigo Ferreirinha Driblou, abriu pro chute Vai bater Gol Do Grêmio Do Grêmio